Glória, aleluia, sinto Jesus Ele me guia na seita de luz Teu forte braço me assustará De todo mal me defenderá Glória, aleluia Ontem farei Face a face O meu Senhor Então igual a Ele serei No céu glorioso Lá de esplendor Glória, aleluia, sinto Jesus Senhor Três vezes santo E rico em amor Vivo seguro em seu poder Esse mundo Posso vencer Glória, aleluia, sinto Jesus Glória, aleluia, placed Glória, aleluia, contemblarei Face a face, o meu Senhor, que é tão igual a Ele ser. No céu glorioso, lá de esplendor, no céu glorioso, lá de esplendor. Amém.